Seja bem-vindo à resolução da questão 85 do e-book sobre equivalências e negações das proposições. Então, vem comigo para a resolução. A questão 85 é da banca IDIB. Então, nós temos uma proposição. Essa proposição é uma proposição composta do tipo condicional. Nós vamos ter aqui um se então. Vou circular aqui o então. Dentro desse se então, eu vou ter uma proposição composta aqui que tem um ou. Então, nós vamos chamar essa primeira parte de proposição A. A próxima proposição vai ser a nossa proposição B. E a última vai ser a nossa proposição C. Em cima dessa proposição composta, que é do tipo A ou B, então C, nós vamos fazer as considerações e verificar qual dessas alternativas está correta. A primeira alternativa diz o seguinte, que é a negação da proposição. Então, em cima dessa proposição que foi dada na questão, ele pegou só um pedacinho e está dizendo o seguinte. Olha, para fazer a negação dessa proposição, que eu vou marcar aqui, certinho, ele te dá outra proposição, que não é a que está lá no enunciado. Ele pega só uma parte. E essa parte que ele está pegando, ele está usando um conectivo, que é o conectivo O. Então, deixei ele até separado. Esse conectivo O, como é que nós vamos fazer a negação? A negação de uma proposição composta que tem o conectivo da disjunção, você tem a proposição P ou Q. Como você faz a negação dessa proposição? Você vai negar ambas as proposições e vai trocar o O pelo I. Então, vai ficar não P e não Q. Então, basicamente, você vai ter que procurar primeiro, na alternativa, se o conectivo foi substituído do O pelo I. Então, a gente vai olhar na negação se foi substituído. Essa expressão, corretamente, por estudamos o conteúdo de raciocínio lógico por ser extenso ou estudamos por considerar complicado. Note que ele manteve o O. Então, se ele fez uma negação de uma proposição que tem um O e manteve o O, então ela está errada. Então, esse item está errado. Agora, a gente vai analisar o próximo. A proposição é, logicamente, equivalente. Então, o que está acontecendo aqui? Aquela primeira proposição, agora ele está me dando a equivalência dela. Então, como essa primeira proposição é uma proposição condicional, nós temos aqui um se, então, como que nós podemos fazer a equivalência? Então, a proposição do tipo condicional, se P, então, Q, ela admite dois tipos de equivalência. A primeira equivalência é fazer pela contrapositiva, que você nega ambas as proposições e inverte a ordem. Essa é uma opção de equivalência. E a segunda equivalência é você fazer o seguinte, você nega a primeira parte e troca o se, então, pelo O. E mantém a segunda. Então, a gente tem essas duas formas. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar se o texto, ele tem o... ele manteve o se, então. Se ele manteve o se, então, nós vamos fazer a contrapositiva. Então, como ele está mantendo aqui o se, então, tem o se, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa proposição, que é a nossa, que é a que está aqui em cima. Nós temos uma proposição A ou B, então, C, e vamos aplicar uma contrapositiva nela. Para aplicar a contrapositiva, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter os lados das proposições e vai negar. Então, vai ficar não C, então, não A ou B. Só que para fazer a negação do ou, nós já fizemos aqui em cima. O que vai acontecer? Nós vamos ter que trocar o ou pelo I. Aqui nós vamos ficar com o I. E vai ficar não A e não B. Aí nós vamos procurar dentro da questão se vai estar escrito assim, ó. Se, se, alguma coisa, né? No caso aqui vai ser o não C. Então, não A e não B. Nós vamos procurar se está desse jeito. O que é a minha proposição C? Agora eu vou fazer bem pausado para não ter erro. Minha proposição C é nós nos sairemos bem no concurso. Normalmente, quando a gente tem uma contrapositiva, quando a gente faz a contrapositiva, às vezes a gente muda um pouquinho o tempo verbal para ficar certinho. Então, aqui nós vamos ter o sim, então. Só que aí, trazendo essa proposição, não nos sairemos bem no concurso fazendo a negação. Na hora que fizer a negação, a primeira coisa que vai acontecer é que esse não vai sumir. Então, esse não aqui vai perder para poder a gente ter a negação. Então, vamos ver se ele escreveu aqui certinho. Olhando aqui, ó. Nós sairemos bem no concurso. Está certo. Aqui, essa proposição, ela equivale a não C. Porque quando você fizer a negação de C, você vai tirar o não. Beleza. Agora eu vou para o restante. Antes de ir para o restante, eu vou ver se está com o conectivo correto. O conectivo está correto, que é o I. Então, já fez aqui a primeira parte, deu certo. O conectivo está certo. Agora, só falta observar se foi feito não A e não B. Então, eu vou grifar também, não A e não B. Deixa eu grifar com o amarelo para ficar certinho. Vou botar um azulzinho. Aqui eu tenho a proposição A. Ela é bem longa, mas é uma única proposição. E a proposição B. Note que tanto na proposição A quanto na proposição B, tem um não. Então, na hora que nós fizermos a negação, basta tirar esse não. Então, para fazer a negação desse, vai sumir o não. E para fazer a negação do B, também vai sumir o não. E o restante a gente vai escrever do jeito que está lá. Então, vai ficar. Estudamos o conteúdo de raciocínio lógico por extenso. Vamos verificar se aqui está. Estudamos o conteúdo de raciocínio lógico por extenso. Está ok. Fez não A. Por considerarmos complicado. Então, fez não B. Aqui, o não B é. Estudamos por considerarmos complicado. Então, está ok. A alternativa correta da questão vai ser a letra B. Só que o que acontece? Eu vou mostrar as outras letras. As letras C e D. Por que elas estão erradas? Se você estiver estudando para concurso, é importante que você veja por que as outras alternativas também não estão corretas. Então, vamos verificar. Nesse caso, eu vou apagar tudo. Opa! Eu vou apagar tudo. Antes de fazer a resolução, eu vou deixar aqui na tela o seguinte. Se você não tem essas questões e quiser adquirir, é R$3,97 com as 100 questões com o gabarito. E eu vou resolver todas aqui no canal. Essa é a questão 85. As 84 já foram resolvidas. Tem aí a playlist. Também, se você quiser ajudar o professor, é só fazer um Pix. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Nós vamos verificar por que o item C e o item D estão errados. O item C está falando que a proposição é logicamente equivalente a estudaremos o conteúdo de raciocínio lógico por extenso ou estudaremos por considerarmos complicado ou não nos sairemos bem no concurso. O que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte. Olha, essa proposição aqui que é a... B e C, nós temos a proposição. Se A ou B, então C, ele está usando agora aqui uma disjuntiva. Quando você tem lá a proposição se P, então Q, para fazer a equivalência pela disjunção, fica não P ou Q. Tudo bem. Então, nós vamos aplicar essa regrinha aqui. Então, vai ficar não A ou B. No caso aqui, o sim, então, vai sair, vai ficar um ou ou C. Aí, fazendo a negação aqui, vai ficar não A e não B ou C. O que você tem que observar na hora de fazer a questão? Você vai ter que observar os conectivos primeiro. Então, você vai procurar esses dois conectivos. Quem são esses conectivos? É o i e o ou. Você vai procurar. Então, dentro dessa questão aí, ele usou duas vezes o ou. Ao invés de ele utilizar o i e o ou, ele usou ou ou. Então, eu já sei que ela está errada. Porque aqui deveria ser um i. Nesse primeiro, deveria ser um i. Aqui deveria ter um i. Então, como ele não colocou o i, está errado. Se a gente colocasse o i, a gente ia ver que está certinho. O não estudarmos o conteúdo de raciocínio lógico, ele tirou o não. Fez certinho. Aí, aqui ele trocou, deixou de colocar o i, né? Se tivesse colocado, estaria correto. A segunda parte é não estudarmos por considerarmos complicado. Ele tirou o não também. Fez a negação. Pode olhar que tirou o não certinho. E a terceira parte, que é o c, tinha que deixar o não. Tinha que deixar do jeito que está escrito. Então, do jeito que está escrito aqui. Não nos sairemos bem no concurso, que é a proposição c. Ele escreveu também certinho, manteve o não. Então, a única coisa que fez errado aqui foi, ao invés de trocar o ou pelo i, ele deixou o ou. Então, o item c está errado. O item d. Se a proposição for verdade, então será verdadeira a proposição. Olha, se essa proposição aqui for verdade, se essa proposição que ele está te dando aqui for verdadeira, você não vai poder falar muita coisa sobre ela. Por quê? Se a gente joga em uma tabela verdade de uma condicional, olha só o que acontece. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com falso dá falso. Falso com verdadeiro dá verdadeiro. E falso com falso também dá verdadeiro. Então, o que é que implica dizer para nós se essa proposição aqui for verdadeira? Se ela for verdadeira, vai ser um Deus nos acuda. Se a gente considerar aqui verdadeiro, a primeira parte pode ser verdadeira ou falsa, que o resultado pode dar verdadeiro. A segunda parte pode ser verdadeira ou falsa, que o resultado também pode dar verdadeiro. Então, fica inviável você responder esse tipo de pergunta se você considerar verdadeira. O que acontece é que quando você tem uma condicional e quer fazer esse tipo de análise, você considera ela falsa, porque aí você vai ter a primeira parte verdadeira e a segunda parte falsa e dá para fazer análise. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução. Não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu terei o maior gosto de te responder. Então, vejo você na resolução da questão 86 desse e-book.